O que eu acho importante destacar nessa pesquisa, e aqui vamos analisar os fatos, é o potencial maior que se revela hoje do João Dória em relação ao Geraldo Alckmin de desidratar a candidatura do Jair Bolsonaro. Porque na comparação do desempenho dos três, nos cenários com o Lula dessa pesquisa, os números confirmam essa tese. Destacando só esses números, para o ouvinte entender bem, Bolsonaro 25% contra Alckmin 4%, quer dizer, o Bolsonaro ganhando o Alckmin de 25% a 4%. O Lula está lá em primeiro, mas vamos pensar só aqui no Bolsonaro e nos tucanos. Então, Bolsonaro 25%, Alckmin 4%. E o Bolsonaro 18%, Dória 12%. Quer dizer, o Dória é um desempenho muito melhor e diminui o desempenho do Bolsonaro. E, no entanto, o Alckmin insiste nessa ambição de ser o candidato do PSDB, ele tem esse discurso da experiência político-administrativa em contraposição ao novo, que seria o Dória e ao velho deputado, sem passagem pelo executivo, que é o Bolsonaro. E ele também quer falar da qualidade no trato das contas públicas no estado de São Paulo, em contraste com o estouro das contas federais nos governos do PT e do PMDB de Michel Temer. E ele crê que na campanha ele vai ter essas condições técnicas e estruturais de crescer nas pesquisas com desempenho nos palanques e nos debates, embora pese contra ele sempre a falta de carisma, de empatia com o eleitorado nacional e a imagem de representante tecnocrata do velho tucanato, desgastado com a opinião pública, inclusive em razão de citações e indelações premiadas. E o Dória, com o nome limpo até aqui, ele busca nacionalizar a presença dele, o discurso, enfrentando o Lula de um modo mais incisivo do que os tucanos costumavam fazer. E ele está sempre querendo que o Alckmin acabe consentindo com a candidatura dele ou que ele consiga se cacifar para ser candidato por outro partido. Ele tem um discurso que é à direita do PSDB, mesmo que ligeiramente, na opinião de muitos, mas à esquerda do Bolsonaro. Então ele busca preencher essa lacuna entre um e outro que já existe há décadas aí no cenário político brasileiro. E você tem a parte mais engajada do eleitorado do Bolsonaro, direitista, que é contra o Dória, porque ele é do PSDB, porque ele disse que votaria na Hillary Clinton nos Estados Unidos, porque ele foi a favor do desarmamento. E o apoio do Temer ao Dória reforça essa imagem dele como um novo que representa, na verdade, o velho sistema. Isso que já está sendo explorado no discurso do Bolsonaro e que o Dória tenta driblar dizendo que é a favor do diálogo, da conciliação e tal. E, em compensação, ao contrário do Alckmin, que vestiu aquela jaqueta com símbolos das estatais na campanha de 2006 para provar que não era um privatista, como o PT dizia, o Dória defende a redução do tamanho do Estado e vem tentando implementar isso em São Paulo, com política de privatização, de concessão. Então isso, somado ao antipetismo, à habilidade verbal do Dória, a um histórico menor de polêmica, atrai a parte menos fiel do eleitorado do Bolsonaro e a parte órfã de um candidato menos esquerdista, pelo menos. Mas, assim, de um modo geral, Lula, Dória e Bolsonaro são os candidatos mais competitivos e, se a justiça falhar, provavelmente eles terão de se unir no segundo turno, ainda que a desgosto de alguns de seus respectivos eleitores. E, se a justiça falhar,